Música Meu nome é Antônio Cavallo, eu sou estilista e designer. O que está acontecendo hoje é a Marcha das Vadias, é uma marcha feminista que agrega a causa gay, agrega as transexuais, agrega tudo que é contra esse machismo arcaico que a gente ainda vive. Música Por coincidência, mesmo por coincidência, não é de propósito, o Papa estará no mesmo bairro que a gente na Jornada Mundial da Juventude. E os peregrinos vão ver tudo isso. Música Música Sai, sai do armário, sai, JTMJ! Sai, sai do armário, sai, JTMJ! Sem moralismo! Gente, esse Papa está ótimo! Sem moralismo! Sem moralismo! Música Música Se o corpo é da mulher, se o corpo é da mulher, Ela dá pra quem quiser, ela dá pra quem quiser, Inclusive pra outra mulher, inclusive pra outra mulher. Música Eu acho uma vergonha para o país estar assistindo isso. É muita gente do exterior para ver essa tristeza. Cada um tem direito de usar seu corpo, como queira, mas dentro da sua casa. Música Eu tenho na mão camisinhas que vão ser entregues para os peregrinos, Põe a imagem de uso e o Papa não vai saber. Várias camisinhas. Música Música Pode ser um recuerdo, não lo sei. Quizás se los muestra a mis colegas para que ellos vean lo que ellos están promoviendo. Certamente esto yo no lo voy a utilizar, verdad? No lo voy a utilizar. Siempre y cuando sea algo pacífico, es bueno para expresar las ideas. Cada um tem a liberdade de pensar o que goste. Seria algo muito grato que eles possam estar presentes quando o Papa passe para que também tenham um encontro com ele. Então, eu acho que é um momento bom para a expressão. Música 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 Música